Filhos, me escutem, como vocês sabem, nós somos uma descendência de deuses da destruição, nós somos tiranossauros, deuses da destruição, filhos, o tiranossauro me matou, o tiranossauro supremo me matou, filhos, na verdade eu que era para ser a vilã da história, não ele, mas o mundo virou e agora eu era defensora de tudo, de todo o planeta, e agora ele está acabando com todo mundo, acabando com todas as criaturas do planeta, e agora ele acabou comigo, filhos, vocês dois precisam crescer, ficar fortes e vingar a minha morte, vão filhos, saiam daqui, eles irão voltar, eu escondi vocês com o meu poder, por isso que eles não viam você, agora fuja, fuja, filhos, vocês são a minha descendência de deuses da destruição, tudo bem mamãe, pode deixar, eu irei vingar a sua morte, prometo que eu e meu irmão seremos os maiores tiranossauros, deuses da destruição, e eu prometo que eu vou vingar a sua morte mamãe, 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 não, irmão, ela já se foi, ela só fez o último pedido que era para ser feito, vamos irmão, deixe ela descansar, esse tiranossauro supremo vai me empagar, eu sou o novo deuses da destruição, eu sou o novo tiranossauro deuses da destruição, e nada vai me abalar, vamos irmão, não há mais nada a ser feito, vamos, eu te prometo mamãe, que nada vai ficar assim, eu vou me vingar, eu vou acabar com esse tiranossauro supremo, nós éramos para ser o vilão da história, mas minha mãe decidiu ser a boazinha, e agora ela está morta, agora só resta eu e o meu irmão, ela nos protegeu, e agora é a nossa vez de nos vingar, eu vou encontrar esse tiranossauro supremo, nem que seja a última coisa que eu faço de toda a minha vida, vamos irmão, agora nós temos que fugir, mas logo logo, quem terá que fugir, vai ser o tiranossauro supremo, isso não ficará assim, eu prometo, mas enquanto isso, nós temos que ir treinando, temos que acabar com alguns tiranossauros, nossa mãe começou o nosso treinamento, nós já estávamos atacando raptos, carnotauros e outros, nós somos um nível acima, mas mesmo assim, temos que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, olha, um carnotauro ali, eu sei que ele não vai ser páreo para mim, mas, enquanto meu irmão chega aqui, eu vou fazendo um lanchinho, toma aqui tiranossauro, nossa, esse daqui não é nem páreo para mim, não dá nem para sequer eu brincar com ele, não dá, vamos irmão, adiante, estou te esperando aqui cara, vamos comer alguma coisa irmão, venha, isso, ah, está chegando até aqui, enfim irmão, você demorou de chegar aqui, vamos, não podemos ficar, vamos atrasar, irmão, o que é aquilo ali, olha, tem um grande bando de tiranossauros aqui, hum, irmão, está pensando no que eu estou pensando, está na hora do treinamento, vamos irmão, ataque com todas as suas forças, não alivia nem um pouquinho irmão, vamos, venha tiranossauros, enfrente os tiranossauros, deuses da destruição, se for capazes, tome, isso, vai irmão, isso, para cima deles, boa, vai, você não pode nos derrotar tiranossauro, nossa vida é quase infinita, nós somos os deuses, vocês não podem nos deter, pela minha mãe, não, pela minha mãe, eu vou acabar com vocês, tomem, poder da destruição, boa, isso, irmão, nós podemos levar o nosso poder a um nível muito alto, só depende de nós, irmãos, irmão, vamos, vamos acabar com todos os tiranossauros, quando acabarmos com ele, estamos prontos para qualquer coisa, vem, tiranossauro, oi, toma, isso, boa, o nosso poder de destruição está aumentando, irmão, vamos, eles não são páreos para nós, ah, é, tome aqui, ó, eu nem vou gritar, vou acabar com vocês, pela minha mãe, eu vou acabar com todos os tiranossauros que eu vou encontrar pela frente, muito bom, isso, ai, tome, ai, eu vou acabar com você, seus vermes malditos, muito bom, tome, isso, vai, irmão, me ajude, eu preciso de você, tomem, suas criaturas ridículas, vocês acham que são páreos para os deuses da destruição, não são, não, de jeito nenhum, vocês estão lutando em vão, toma, isso, isso, vamos, irmão, vamos acabar com todos, não vamos deixar nenhum sequer, conseguimos, tem mais alguns ali, são alossauros, alossauros são criaturas ridículas, comparado a nós, mas não vamos subestimá-los, não é, eles têm um poder muito forte, olha, deitaram quando nos viu, então, vocês vão morrer deitado mesmo, toma, isso, olha o outro tiranossauro, ó, eu vou acabar com vocês, tirano, boa, nós comemos a carne dele antes mesmo que ele deitasse, ou antes que ele levantasse ou caísse, olha, tem mais um ali, aquele será o último, e depois vamos seguir nossa jornada em busca de encontrar o tiranossauro supremo, eu sei que não vai ser tão fácil, mas impossível também não é, irmão, nós vamos conseguir, vamos, olha ali, olha, tem mais algum alossauro ali, opa, dois, é bom que a brincadeira não acaba por aqui, tem muita coisa para nós se divertirmos ainda, vamos lá, ainda temos, irmão, eu sei que nós podemos nos fortalecer ainda mais, para isso, nós precisamos encontrar o tiranossauro supremo, venha esse tiranossaurozinho de minha tigela, venha, isso, tome, isso, já foi, vem as alossauro, nossa, alossauro estão com o filhote, não, irmão, não ataquem, não ataquem, irmão, deixe o filhote, por favor, não mate o filhote dele, toma aqui, ai, meu poder, oxi, está vindo mais filhotes, ai, irmão, se querer mate o filhote, ai, sai, filhote, não pude fazer nada, eles vieram com filhotes, eu não queria ter matado os filhotes, irmão, só queria ter matado eles, mas ele veio, eu ia poupar a vida deles, não tive culpa alguma, o meu poder de destruição é muito superior a de qualquer criatura que eu encontre aqui pela frente, gente, vamos, irmão, venha, 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 vamos por aqui, venha, olha ali, tem alguns rinocerontes, rinocerontes, pelo que eu sei, são adversários à altura da gente também, não tanto, né, mas já dá para treinar, mas, irmão, temos que acabar com qualquer criatura que nós julgamos forte, para nós treinarmos cada dia, olha, olha, vamos pegar esses rinocerontes, irmão, vamos, 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 não tem nada o que fazer mesmo, até encontrarmos o tiranossauro com estilo superior, nós vamos demorar muito, vamos, vamos pegar esse rinoceronte aqui, esse tiranossauro vai demorar, e eu acho que quando ele vier aqui, nós já vamos estar adulto, vem, irmão, olha, quanto rinoceronte aqui, eu falei, tem uma criatura atacando ele ali, ó, ai, pronto, é a nossa oportunidade, ai, vamos, isso, vamos lá, irmão, vamos lá, com todas as forças, vamos, então, vamos, irmão, vamos acabar com eles de uma vez por todas, toma seus rinocerontes, cuidado, irmão, não deixe eles, ai, esses são bem fortes, ai, mas nós somos deuses da destruição, e, tome, vocês não são páreos para mim, não, seus, seus rinocerontes, seus chifrudos, ai, eles não são páreos para nós, irmão, para, irmão, sai daqui, não são páreos mesmo, olha, mas tem mais aqui, eu pensei que seria um pouco mais difícil atacar esses rinocerontes, vai, tome, só não deixe eles pegarem bala e virem de lá para cá, porque senão, aí o bicho pega, me caça os mamutes, muito bom, isso, toma, só não deixe eles embalarem, irmão, nossa, tem uns que estão bem fracos, é, irmão, eu acho que já está bom, senão nós vamos acabar com todas as criaturas desse planeta, e a nossa mãe não era desse tipo, ela, ela nasceu para ser uma deusa da destruição, mas ela mudou, e ela falou que queria ser uma pessoa que protegesse, e com isso, o outro tiranossauro, que era do bem, ficou do mal, e ela, eles lutaram até o fim, ela sempre protegeu ele, oh, ela sempre protegeu as criaturas dele, sai seus lobos, irmão, nós só vamos atacar criaturas que tentaram nos atacar agora, está ótimo, daqui um tempo, opa, vamos irmão, quando tivermos um pouco maior, vamos continuar treinando, mas vamos escolher oponentes que já sejam realmente fortes, para nós termos que lutar só com um ou dois no máximo, para não termos que ficar fazendo brincadeira com a vida dessas criaturas, eu sou igual a minha mãe, sou a mateca de tiranossauros para me fortalecer, agora mesmo, olha, tem alguns tiranos, alguns alossauros ali, e o tirano, vamos deixar ele em paz, irmão, agora em diante, nós teremos que comer muito, para crescermos o mais rápido, vamos só procurar um lugar com água, eu acho que ali embaixo tem, vamos, isso ainda não acabou, irmão, nós vamos aprontar muitas coisas ainda, vamos nos surpreender, pois eu sei que nós podemos evoluir para tiranossauros mais fortes do que o deus da destruição, então família, vocês querem saber o que o tiranossauro, os deuses da destruição, vai fazer? Tem muitas aventuras pela frente, então não perca os próximos episódios, pois eles vão encontrar uma namorada e os dois vão se apaixonar por ela, o que será que vai acontecer? Dois deuses da destruição lutando por o coração de uma tiranossauro, então ative o sininho e se inscreva para você não perder o próximo episódio por nada, pois está muito emocionante, e amanhã de manhã vai sair episódio novo de Red Dead, o Endemption 2, ok? Então não perca!